Música Foi realizado na escola do Legislativo o seminário e treinamento de aplicação do terceiro setor que são as associações e fundações, partidos políticos, sindicatos e igrejas. O objetivo é fazer a interface com o setor governamental e as empresas. O objetivo é mostrar que existe uma ferramenta entre o setor empresarial e o governo que muita gente não está sabendo utilizar esse objetivo através desse evento. Sobre aviação civil, tema abordado na palestra, a ideia é repassar ao setor público a redução de custos com o ganho de competitividade, junto com a atualização tecnológica e serviço social, que é o transporte. Isso é, as empresas, independente de serem imunes entre o tributo nas suas atividades de transporte aéreo no processo, não sabem que existe toda uma renúncia fiscal que o governo colocou desde 1995 e as empresas, ao não utilizarem essa ferramenta, estão simplesmente pagando 34,4% de imposto de renda a mais por uma falta simples e má leitura do conhecimento da ferramenta chamado terceiro setor. Na emenda constitucional de 2015, artigo 6º, foi incluída a palavra transporte, o que engloba o setor aéreo, de cargas, passageiros e tudo que seja transportado no Brasil, com apoio nessa área. Mas a maioria das empresas não tem conhecimento dos direitos que possuem, como a desoneração, o que significaria uma redução de custos para as empresas aéreas em torno de 43%. Em toda a legislação que foi feita sobre essa questão, não só do transporte aéreo, mas de outros transportes também, existe a falta de informação, o conhecimento dos profissionais que cercam sobre o que é uma ferramenta chamada terceiro setor. Então, infelizmente, esse assunto não é abordado no gráfico dos cursos de formação de direito, administração, contabilidade. Grande parte do pessoal não sabe utilizar isso a favor das empresas. Música Música Música